Oi pessoal do Disney Princesa Brasil, eu sou Marisa Leal, eu sou a dubladora da Ariel desde 1989. Então gente, há 33 anos que todo ano eu gravo uma coisinha da Ariel. E esse ano eu tive prazer de assistir Disney Princesa, o espetáculo, a convite da Disney. Olha só que luxo! E lá no Disney Princesa, quem tá fazendo o número da Ariel é a Laura Castro. Ela é a dubladora da Ariel no live action. A temporada aqui no Rio de Janeiro já encerrou e eles estão indo agora pra Goiânia. Então corre! Tem muita princesa pra você ver e muita música legal pra você ouvir. Não percam, hein? Disney Princesa, o espetáculo! Olá a todos os fãs das princesas da Disney. Eu sou Kika Tristão e na década de 90 pude fazer a voz cantada de duas princesas da Disney. A Jasmine, uma princesa de espírito livre. O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi. E a Pocahontas, uma princesa que nos ensina a proteger a natureza. Se acha que eu sou selvagem, você viajou bastante, talvez tenha razão. Na semana passada eu fui assistir Disney Princesa, o espetáculo, a convite da Disney. Foi muito emocionante ver as canções das minhas princesas interpretadas por cantoras tão maravilhosas. O show tá indo pra Goiânia e se eu fosse você, não perderia. Tá realmente lindo, gente. Olha, um beijo no coração de todos vocês. Oi, fãs das princesas Disney. Eu sou Andréa Murucci, dubladora da Pocahontas, voz oficial dela no Brasil. E a Pocahontas tem um lugar muito especial no meu coração porque foi minha primeira protagonista Disney. Depois eu fiz a princesa Ata de Vida de Inseto, a Lady de Adama e o Vagabundo, fiz uma vilã, a Rainha Vermelha, e fiz também a Encantada. Tem uma fala da Pocahontas que eu adoro, que é quando ela conta um sonho pra vovó Willow. Vou correndo pela mata e bem em frente a mim há uma flecha e quando olho pra ela, ela começa a girar. Eu tive o prazer de assistir Disney Princesa, o espetáculo, aqui no Rio. E está imperdível. Agora ele encerrou a temporada e está a caminho de Goiânia. Então, não deixem de assistir e se emocionar como eu. Beijos pra vocês. Esse lugar é como a lembrança de um sonho. Oi, Disney Princesa Brasil. Meu nome é Mônica Rossi e eu tive o privilégio, a honra, a alegria de dar voz à Princesa Anastácia. Essa princesa determinada, que não desiste dos sonhos e que não desiste principalmente de saber qual o seu lugar no mundo. E eu estou aqui pra convidar você, que é aí de Goiânia. Esse espetáculo vai estar aí em Goiânia em curtíssima temporada. E se eu fosse você, eu não perderia. Corre e garante o seu ingresso. Disney Princesa, um espetáculo imperdível pra toda a família. Olá, fãs das princesas. Eu sou Juliana Franco e eu faço a voz cantada da Anastácia. Esse filme foi um marco na minha carreira de cantora e de dubladora. A Anastácia é uma personagem forte, determinada e ela tem canções incríveis. Uma dessas canções está sendo cantada num espetáculo que está indo pra Goiânia em breve, em curtíssima temporada. A convite da Disney, eu estive num espetáculo aqui no Rio. E devo dizer pra vocês, eu me emocionei demais. Está lindo. A Anastácia fez parte da minha história, do meu passado. Ela foi, ela é e ela sempre será um presente. O meu destino está traçado na viagem ao passado. Não percam. Espero vocês. Olá, eu sou Taryn, a voz da Rainha Elsa em Frozen da Disney aqui no Brasil. E pra mim é uma imensa honra poder dar vida a uma personagem tão poderosa, mágica, que entrou em contato com seus medos mais profundos para evocar todo o seu poder, inspirando tanta gente pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu fui assistir ao show Disney Princesa, o espetáculo. E é uma experiência absolutamente emocionante, com o trabalho vocal inigualável das cantoras atrizes, celebrando todas as princesas da Disney. E é claro que as rainhas Elsa e Anna de Arendelle não poderiam faltar nesse espetáculo lindíssimo que está a caminho de Goiânia. E eu prometo que vocês vão se emocionar, se debulhar em lágrimas, assim como eu, quando vocês começarem a escutar. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Um reino de isolamento e a rainha está aqui. Livre estou, livre estou.